Trago pra vocês hoje a parte 2 de 5 texturas que vão praticamente mudar o seu Minecraft e que vai deixar o seu jogo com uma cara totalmente diferente. Eu acho que você está cansado de jogar Minecraft com as mesmas texturas e os mesmos gráficos de sempre. E o que essas texturas aqui que eu mostrei pra vocês hoje faz é basicamente deixar o seu jogo com uma pegada bem bacana. Inclusive eu pedi a parte 2, se você não viu a parte 1, passa no canal pra poder acompanhar, que tem muitas texturas legais e divertidas que eu acho que vocês vão gostar. Pessoal, não é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra geral e bora acompanhar as 5 melhores texturas que você tem no seu Minecraft. Bora lá! E rapaziada, a nossa primeira textura de hoje é a textura Nate Tweaks, que basicamente faz pequenas alterações dentro do seu Minecraft Vanilla. Pra aquelas pessoas que não querem mudar muitas coisas no jogo, não quer aquela textura ultra realista, que é apenas deixar a textura do jogo um pouco mais bonita. Essa textura foi feita pra você, o que ela faz é simplesmente criar, por exemplo, folhagens mais realistas dentro do seu Minecraft. Vocês conseguem ver aqui que as folhas das árvores possuem esse aspecto mais 3D, um pouco mais cheio, né? Bem bacana, coisa que deixa aí as árvores do jogo com uma pegada bem mais realista. Não só de pinheiro, mas todas as folhas do jogo ganham esse efeito aqui, ó, de folhagens mais em 3D. Outra coisa bacana é que a textura da Victoria Harris, ela é alterada, ela fica um pouco mais bonita. A grama também ganha a textura um pouco mais cheia, um pouco alterada. Tudo relacionado à vegetação nessa textura fica muito mais bonito, olha o tanto que essa floresta fica com a pegada bem mais cheia, bem mais cheia de arbustos. E não só termina por aqui, tá? Essa textura também adiciona uma pequena variação aqui de degradê nos blocos. Quando você coloca, por exemplo, uma grama perto de uma areia, em vez de ter aquela mudança bruta de bloco, aquela mudança abrupta de um bloco pro outro, a textura faz esse pequeno degradê aqui, ó, gerando esse detalhezinho bem bacana aqui na textura. Não só acontece com areia e grama, mas também com outros blocos, pessoal. Vou testar aqui, por exemplo, olha só, com um bloco de pedra, você consegue ver que a gente também tem essa variaçãozinha, esse degradê aqui na textura. Com bloco de terra também, a mesma coisa. E eu acho até que um bloco de madeira, cara, até um bloco de madeira ganha um degradê aí, ó, pra deixar com aspecto um pouco mais natural a mudança de blocos aqui no jogo, tá? E, inclusive, a areia, por exemplo, no bioma de pinheiro, ela é um pouco mais alaranjada do que no bioma aqui, que vocês podem ver que é o bioma de floresta, né? Que tem a areia um pouco mais... Ah, não, na verdade, a cor dela é a mesma. Achei que mudava. Pessoal, olha só essa samambaia, mano, olha o tanto que ela é bonita, pelo menos a ser cheia de camadas e cheia de plantas. É uma samambaia muito cara, linda demais, cara, bem bacana mesmo. Pessoal, essa textura aqui, ela não muda os itens do jogo, ela muda mais questão de blocos, mas não é porque ela muda pouco que os blocos também são sem graças, tá? Olha só que bacana, o bloco de ouro também ganha uma textura nova aqui com essa textura, o bloco de redstone também ganha uma textura nova, O bloco de ferro fica um pouco mais diferente, a madeira também ganha textura nova com essas quinas um pouco mais arredondadas. O bloco de arenito fica totalmente diferente do vanila, o bloco de melancia nem se fala, né? Muda completamente. E, por exemplo, o arenito vermelho aqui também, ó, fica bem diferente do vanila tradicional, pessoal. A cana-de-açúcar, por exemplo, ganha uma textura aqui um pouquinho nova, ó, com aspecto 3D e esses detalhezinhos aqui do lado. A grade de ferro também ganha uma textura bem mais bonitinha que o normal, e o andame também, cara, ganha essa textura bem interessante. Fora que, pessoal, a escada também ganha aqui, ó, uma textura em 3D completamente nova pra deixar o seu jogo bem mais bonito e atraente. Fora também que é importante mencionar que essa textura também adiciona novas texturas nos animais e mobs do jogo, pessoal. Olha que bacana, o zumbi, pessoal, ganha uma cara completamente nova no Minecraft, o creeper também ganha uma textura completamente nova, a lula também tem uma textura nova. Ué, era pra ter tido, por que que não saiu? E o lavagante, pessoal, também ganha uma textura nova aqui no Minecraft. Olha só que sensacional, pessoal, uma textura nova do lavagante, que é um mob bem feio demais. Apaziada, outra textura que também deixa o seu Minecraft bem interessante, pra quem não quer alterar muito o do Vanilla, é a textura Embers, que faz algumas pequenas alterações dentro do jogo. A primeira coisa que ela faz é mudar, basicamente, aqui, a coloração da água. A água do jogo fica bem mais transparente e bem mais cristalina. A tonalidade de cores dos blocos é alterada, igual vocês estão vendo aqui. O sol ganha uma textura nova, a mira do jogo ganha uma textura nova, toda a hotbar aqui do jogo ganha uma textura nova. E alguns blocos são alterados, como, por exemplo, aqui, ó, o bloco de grama, o bloco de podzol ganha uma textura nova. Praticamente todos os blocos do jogo, o pessoal ganha novas texturas aqui com essa textura, tá? O nosso trigo do Minecraft também fica um pouquinho mais alto que o normal, ganhando essa aparência aqui bem mais altinha, que também ficou bem bacana. Mas, infelizmente, essa textura aqui, ela peca naquele detalhe de não ter degradê entre os blocos. Então, por exemplo, aqui, ó, quando termina a areia e a grama, você não tem aquele degradêzinho que outras texturas oferecem. Mas, cara, não deixa de ser ruim, não, tá? Se você abrir aqui o inventário, você consegue ver que, basicamente, muitos blocos do jogo são alterados, praticamente quase todos. Por exemplo, olha só o minério de ferro, cara, o tanto que ele fica um tanto quanto interessante. Ele fica um pouco mais cartunado, né? Não sei se é bacana pra jogar no jogo. O baú também muda a textura, as ferramentas aqui do jogo ficam totalmente diferenciadas, as texturas, olha só que bacana. A pérola do Ender, inclusive, ela fica roxa, tá? Na verdade, essa textura aqui, ela deixa o The End do Minecraft roxo. Ele sai daquele tema rosa azulado pro tema roxo. Então, quem quiser baixar essa textura e testar, entre no The End, que você vai conseguir ver, cara, que o The End de lá é roxo. Tanto é, ó, que até o portal do The End aqui nessa textura, ele é roxo, galera. Olha só que bacana, o portal da textura é na cor roxa, não é na cor azul. E o Enderman também, pessoal, tem esse detalhe aqui na cor arroxeada, olha que legal. Essa textura também, pessoal, altera a textura de mobs e animais aqui no jogo. Por exemplo, vejam só a textura do Creep, dessa textura aqui, ó, que tem esses efeitos de pedra aqui na pele dele. A textura do lobo zumbi, que tem esse olho vermelho bem tenebroso. E, pessoal, basicamente, essa aqui é a textura Embers pro seu Minecraft. E, pessoal, nossa próxima textura aqui deixa o Minecraft bem bacana, é a textura de Clues. Que, basicamente, também altera diversos blocos aqui do jogo, deixando eles com um aspecto bem mais interessante e bonito. De fato, cara, olha essa plantaçãozinha aqui de cenoura, de batata, na verdade, que fica toda rosinha, cara. Fica parecendo um jardim de rosas gigante. Os blocos aqui do jogo de pó de sol, de areia, de terra, todos são alterados. Mas, infelizmente, a gente não consegue ter aquele degradê entre os blocos, né? Tipo, bloco de terra e de areia aqui, ó, eles não fazem aquele degradê. Infelizmente, pessoal. Mas, manos, isso aqui não é o ponto negativo pra textura, tá? Porque, tirando esse detalhe, ela também possui muitas outras variações aqui no jogo. Ela não deixa pecar em nada. Tudo aqui no jogo quase praticamente é alterado. Desde o inventário aqui do HUD inteiro. As ferramentas do jogo são bem bonitinhas. Olha só as espadas aqui, ó, os machadinhos. Tanto que são bacanas aqui, ó. As picaretinhas de ferro, diamantes, tenderita. Tudo, cara, tudo aqui no jogo é alterado. Até o telescópio da versão 1.17 é alterado, ó. As picaretinhas aqui do jogo, ó, elas ficam todas diferentes. Bem bacaninha mesmo aí, ó, bem bonitinho. Até o arco também, ó, é alterado, ficando bem interessante. Os minérios aqui do jogo são alterados. As escadas ganham texturas em 3D, como vocês podem ver. As portas e os trilhos também ganham texturas em 3D, pessoal. Olha que bacana. Aqui os blocos de observadores, TNT. Tudo é alterado, ó. As fornalhas, os balcões aqui, ó. As bancárias de trabalho. Vocês podem ver, cara, que todos os itens aqui do jogo é alterado. Até mesmo a elytra fica com essa tonalidade aqui um pouco azulada. E, manos, nem o bico escapa dessa textura. Até o bico ganha esse detalhe aqui na cor amarelada bem bacana. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa textura, recomendo que você baixe ela e experimente dentro do seu Minecraft. Bora pra próxima. Meus amigos, a próxima textura de hoje é a textura Better Vanilla Building. Que, basicamente, também adiciona e modifica muitas coisinhas aqui no jogo. Mantendo o aspecto do Vanilla que a gente gosta, tá? Como vocês conseguem estar vendo aqui, a própria plantação de batata do jogo ganha essas forcinhas amareladas. E o trigo também ganha aquela característica padrão que a gente vê em toda a textura, que é ser um pouquinho mais alto. O sol é alterado, ficando um pouco mais redondo. Nessa textura também você ganha aqui algumas cores interessantes, que é que vocês já viram, que é o degradêzinho, o famoso degradê aqui nos blocos, né? Ou seja, sempre que troca de um bloco pro outro, tem essa transição aqui desses pixels bem bacana. Eu gosto muito disso aqui, porque deixa o Minecraft um pouco mais natural da natureza. Que é aquela coisa um pouco mais alista. Aqui, inclusive, as ervas das águas, elas ganham essa textura um pouco mais avermelhada, que é bem interessante também, muito bacana. E você tem dentro do seu jogo, com certeza o jogo fica bem mais interessante, bem mais bonito. As folhas também ficam um pouco mudadas. As folhas ganham texturas novas. Inclusive, a grama aparece com plantinhas brancas aqui, folhas brancas nas gramas. As folhas das árvores também ganham essas plantinhas brancas aqui, bem bacana. A textura do tijolo também fica um pouco alterada, ganhando uma nova variação de tonalidade de cor. Olha só, inclusive, a laje de pedra ganha uma cor nova, fica essa cor mais amareladinha, um pouco mais bonitinha. Aqui, ó, os blocos do jogo ficam diferentes. A textura do alçapão de carvalho altera. E muitos outros blocos do jogo são alterados. Por exemplo, aqui, ó, os blocos de pedra, os minérios são alterados também. O bloco de feno, o trilho fica em 3D, a porta fica em 3D... A porta não, mas o alçapão fica em 3D. Quer dizer, o alçapão não muda muita coisa também, não. Na verdade, bloco em 3D quase nenhum muda. Mesmo só pelo que eu tô vendo aqui, é o trilho e a escada que fica em 3D, bem bacana. O jogo também ganha texturas novas aqui nos livros. Essa parte é mais interessante, por quê? Porque os livros aqui do jogo, eles mudam a textura conforme o tipo de encantamento. Por exemplo, o encantamento de flecha, que é o carga rápida, ele ganha o desenho da flecha. Enquanto o livro de remendo ganha um livro, um desenho de XP aqui no livro. O livro de lealdade ganha esse efeito azulado nele muito bacana. O livro de afinidade aquática fica na cor verde. E o livro de respiração fica com esse negocinho aqui, ó, do peixe. Daquele peixinho bolha, né? Então, esses livros customizados ficam muito bacana de ter no seu jogo. As ferramentas novas também ganham texturas aqui, ó, bem bacana, ó. Olha, comparar a picareta de pedra, de madeira aqui, ó. Trem velho chulezentim com a picaretona dessa aqui de nanderita, bonitona, azul com ouro ali, é top demais. A espada de diamante também é linda. O machadinho aqui é tudo machadinho, não. A espada de ouro também é linda. Pode ver, cara, que tudo aqui no jogo praticamente é alterado, tá? O alimento aqui, as comidas no jogo mudam muito pouco. É pra permanecer o van... É pra poder permanecer o vanila, mas mudam muito pouco. Inclusive, adiciona milho e pipoca aqui no jogo, cara, que bacana. E a textura das comidas aqui é um pouco alterada. Que olha só, tem milho e tem pipoca aqui no jogo, velho. Caraca, mano, que legal. Nossa, mano, a plantação de... De quê? De beterraba vira milho, velho. Vira plantação de milho, mano. Que loucura, gostei demais. E não só fica por aí, ó. Vários blocos aqui, mano, ganha um cara novo, a textura nova, ó. O cobre lapidado fica nessa tonalidade um pouco mais esverdeada, bem bacana. Essa textura aqui já é pra Minecraft 1.17 e 1.18, rapaziada. Que loucura, hein? Dá só uma olhadinha aqui também, pessoal. Olha só, na textura do minário de cobre, que também é novo, é bonitinho. Fica até mais bonito até que eu achei que é a versão original do Minecraft. Ó, a pérola ganha uma textura nova. O axolote aqui, ó, o baldezinho no axolote fica com a textura nova. A barra de aterrita também tem uma textura nova. Tudo, pessoal, aqui no jogo, basicamente ganha uma textura nova. Muito legal. Pessoal, basicamente, essa aqui é a textura. Better Vanilla Buildings. Espero que vocês tenham curtido mais essa textura aqui do Minecraft. Bora pra nossa próxima e última textura. E, rapaziada, pra poder fechar aqui com chave de ouro nossas texturas aqui do Minecraft. A última textura é a textura chamada Ron Logs e Better Trees, que basicamente adiciona folhas e madeiras realistas aqui no jogo. Quando eu digo madeira realista, é uma textura que basicamente deixa as madeiras do Minecraft redondas. É isso que você acabou de escutar. É uma textura que deixa a madeira do Minecraft redonda e as folhas também, entre aspas, redondas, né? Que elas ficam mais fofinhas. Mano, olha isso aqui, cara. Você já imaginou uma madeira redonda no Minecraft? Essa textura adiciona essa possibilidade, tá? E, mano, ela faz isso basicamente com todas as madeiras do jogo. Desde a madeira branca, a madeira de pinheira, a madeira de acássia, a madeira de tronco escurecido. Até as madeiras do Nether não escapam dessa textura. E as madeiras descascadas também não. Olha que bacana. E se você deitar elas aqui no chão, elas também ficam bonitinhas, cara. Fica parecendo aqueles tronquinhos caídos aqui no chão, ó. Só que um pouco mais realista, né? Tá parecendo um rolo compressor, na verdade, gigante. Muito legal. E juntando essa madeira redonda com as folhas realistas aqui, fica muito mais divertido jogar Minecraft com essa textura, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado também dessa textura aí, muito bacana. E, pessoal, basicamente, essas aqui foram mais 5 texturas que vocês precisam ter dentro do seu Minecraft Vanilla. E que, com certeza, vai fazer muita diferença dentro do seu jogo. Se vocês curtiram essas texturas, deixe nos comentários aí qual que você mais gostou. Se você tem recomendações, também deixe, pessoal, nos comentários. No mais, se inscreva no canal. Deixe seu like. Um beijo no coração. Vejo vocês na próxima. Falou!